E Arasatuba foi atingida no fim da tarde de ontem por um forte temporal. Só quem estava aqui na cidade conseguiu ver essa situação, viu pessoal? A chuva durou cerca de 30 minutos e veio acompanhada com muito vento. E telespectadores aqui do SBT Interior mandaram vídeos para o nosso WhatsApp. Veja só. No bairro Vilela, zona norte da cidade, a tampa de um bueiro não suportou a força da água. A enxurrada era tão forte que os moradores e também os motoristas não se arriscaram a passar por ali. Na Avenida José Ferreira Batista, no bairro Ipanema, um telespectador flagrou o exato momento em que o pátio de um posto de combustíveis ficou totalmente alagado. Nas imagens é possível ver a força do vento. Essa árvore ficou caída no meio da rua depois do temporal. No bairro Morada dos Nobres, algumas casas ficaram alagadas. A cozinha dessa telespectadora, que não quis se identificar, ficou cheia d'água por causa da chuva. Já no centro da cidade, na rua Duque de Caxias, alguns motoristas não tiveram paciência para esperar e enfrentaram a forte enxurrada. Apesar de todos esses transtornos, o corpo de bombeiros disse que nenhuma ocorrência grave foi registrada. Ninguém ficou ferido.